Fala galera, é o Andy Keeper mais um vídeo e bem galera é o seguinte, estamos aqui para iniciar a primeira série deste canal aqui mano Para quem não sabe eu já tinha um canal roubado, um canal de 10 mil inscritos, ele foi roubado Mas aqui estamos iniciando com este canal novo, está quase 500 inscritos, então se você já não é inscrito se inscreve que é muito importante mesmo Para estar ajudando a gente aí mano, que é muito importante, meta aí de 45 likes para o mesmo, se vocês querem que essa série seja feita mano Velho, eu estou muito empolgado mesmo aqui para essa série, porque eu vou estar querendo fazer muitas coisas legais E mano, se chegar meu PC a tempo, eu posso transferir este mundo aqui para o Minecraft de Windows 10 mano, que vai ser mobile também E vai ser algo bem da hora mesmo velho, eu vou curtir para caramba E eu estou ligado que vocês curtem também este tipo aqui de série e de conteúdo, tá ligado? Então já deixa o like que é muito importante mesmo Bem, como início aqui de qualquer sobrevivência, a gente vai precisar pegar muita madeira mesmo Bem guys, é isso mesmo que está no título cara, hoje é o último episódio, o último vídeo relacionado ao End World Sim cara, por que é o End? Por que você está fazendo isso? Eu gostava bastante dessa série Era uma série bem legal, a primeira série do seu canal Sim, é a primeira série aqui do canal, é a primeira série que tipo, iniciou tudo, tá ligado? Estava na fase difícil, estava na fase bem complicada da minha vida Hoje eu estou bem melhor, venho de uma recuperação muito grande aí dos problemas que eu tive E cara, eu fico muito feliz do impacto que essa série teve, tá ligado? Não teve tantas, milhares, milhões de visualizações assim Mas foi uma série muito legal mesmo, que eu me diverti E cara, motivos pra mim estar terminando aqui com o End World São alguns motivos bem, tipo, gritantes, tá ligado? Primeiro, primeiramente, um dos motivos gritantes é relacionado a isso aqui, cara Vou mostrar pra vocês, ó A isso aqui, ó Mano, se você conhece bastante o End World, você sabe muito bem que aparece muito isso aqui no mapa, cara Aparece muito mesmo, com muita frequência Tipo, montanhas cortadas, montanhas quebradas ali, ó Quebrado, cortado no meio, tá ligado? E isso se dá a uma coisinha que aconteceu Num tempinho atrás, cara, eu não sei que episódio tava o End World Eu sem querer instalei um addons dentro dele E isso faz com que ative o cheats Entende? Tem que ativar o cheats pra tá aí ativando os addons Infelizmente, eu ativei o cheats Mas eu consegui corrigir, cara Eu consegui aí pegar um arquivo de um outro mundo que eu tinha criado e colocar aqui E esse arquivo do outro mundo tá gerando conflito aqui dentro Então, tudo que tipo, é relacionado a montanha, é relacionado a também A estruturas, tá afetando aqui o mundo Inclusive, tipo, tem nessa direção aqui, cara Tem um localzinho onde nasce bastante pillage, tá ligado? E não tem um posto pillage ali É como se tivesse um posto pillage Mas não tem, tá ligado? Então, infelizmente, por esses motivos E tá tendo esse conflito entre mundos, né, cara Entre arquivos de mundo Eu vou tá finalizando aqui o End World por aqui, tá ligado? Outra parada também é porque, cara Eu sou uma pessoa que sou... Que não sou, na verdade Uma pessoa que não sou muito criativa Eu sempre gostei, cara, de séries survival Eu sempre gostei de jogar em mundo survival Mas eu sou aquela pessoa simples, básica, tá ligado? Aquela pessoa que, tipo, não faz construções estupendas Tipo, enormes, castelões, 20 milhões de castelos Sei lá, cara Fazer várias construções Fazer, tipo, sei lá, mano Uma vila enorme de, 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 mano Medieval, com estilo medieval Estilo punk Estilo, sei lá, clássico Eu não sou, cara Esse cara, tá ligado? Eu sou uma pessoa simples Uma pessoa que só faz o básico mesmo E acabou Tanto que vocês podem ver que nessa série Tem poucas coisas relacionadas também até farms Tipo, eu fiz uma farm de village, tá ligado? Que tem aqui do lado Uma dessas farms que dá até certo ainda hoje Que eu fiz recentemente Acho que foi o meu último episódio do Endworld Deu bastante trabalho, cara Fiquei mais de 12 horas Pra trazer villages de lá até aqui Pra fazer essa farmzinha bem legal Fiz uma farm besta aqui de trigo, tá ligado? E, velho, tem outras paradas aqui, velho Do Endworld Tem nossa sala de baús aqui Se você não conhece Tem uma playlist aqui Mas, infelizmente Vou estar finalizando o Endworld por aqui Eu não tenho muita criatividade Cara, e o negócio é Eu tô com muita vontade De iniciar uma nova série de survival, tá ligado? Não sei se eu tenho o apoio de vocês Não sei mesmo Mas eu teria vontade De iniciar uma nova série de survival Porque esse mundo já tá todo defasado Já tá todo destruído praticamente E, cara, eu só peço que vocês compreendam Que eu não sei fazer nada, tá ligado? Eu não mexo muito com Redstone Porque eu acho complexo Pra minha cabeça, tá ligado? Eu sei Muitas pessoas acham fácil Mas pra mim é um pouco complicado Teria que parar pra estudar bastante Redstone Não faço construção Isso aqui é tudo da internet, cara Eu peguei na internet Tava tentando fazer do meu jeito Mas como vocês podem ver Eu nem terminei a construção Porque eu não consegui Certo? Eu não vejo que eu tenho Esse dom de construção Não sou criativo Não tenho Essa qualidade estupenda, né, cara? De, tipo, fazer criatividade Essas coisas Fazer monumentos Fazer essa parada Não sou criativo, infelizmente Eu peço que vocês me desculpem Mas, infelizmente Estamos finalizando o Endworld, cara Muito obrigado a você que acompanhou Muito obrigado a você Que veio aqui dar uma força Te agradeço bastante Pelo seu apoio E se quem sabe, cara Mais pra frente Um futuro bem próximo A gente conseguir Criar uma série de survival Eu espero que você apoie a gente também Certo? Então, mano É nóis Muito obrigado aí Pelo seu apoio Durante essa série Durante esses anos aí Dois anos praticamente Com o Endworld, né, cara? Em alguns episódios Faltando Mas Brigadão, cara É nóis Valeu Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau